O governo de Jair Bolsonaro começou em janeiro com participação expressiva de militares em seus diversos escalões. Mais de um terço dos ministros que tomaram posse junto com o presidente foi selecionado nos quadros das Forças Armadas. Nesses oito meses, o momento de protagonismo político dos militares teve também crises e turbulências. Para uma análise sobre o papel dos militares no governo e os fatos políticos em torno dessa relação, conversa conosco no programa de hoje o cientista político e professor de relações internacionais do IBMEC, Oswaldo Deon. Deon, seja bem-vindo mais uma vez ao Mundo Político. Obrigado pela presença. É um prazer estar aqui no Mundo Político. Deon, o presidente Jair Bolsonaro começou o governo com 41 militares em postos-chave, nas mais variadas áreas da defesa, claro, mas também em áreas menos correlatas, rádio difusão, esporte. No início do governo, como a gente dizia aqui no início, um terço, mais de um terço dos ministros eram militares. Com seis meses de governo, esse número já tinha subido 13%. Que leitura que você faz desse protagonismo de membros das Forças Armadas na arena política do governo federal? Heitor, havia e ainda há uma escassez de quadros para poder compor, junto com o PSL, que é o partido majoritário, na coalizão governista, os ministérios, toda a região do Planalto, agências, empresas públicas, tudo aquilo que o governo federal controla. Há um número bastante grande de DAS, que são os cargos de recrutamento amplo que o presidente da república pode nomear. E a estratégia foi no intuito de poder valorizar os generais, generais da reserva e também oficiais. Alguns deles ainda estão na ativa, o que causa contradições dentro do governo federal e que tem gerado também muitos debates no ambiente acadêmico, pelo fato de que quando há ministros ou, eventualmente, quadros da ativa, assumindo responsabilidades no governo, eles não deixam de poder dar as ordens para aqueles que são seus subordinados, fora ou dentro daquela instituição em que ele faz parte. Bom, as pesquisas de opinião, a gente até conversava há pouco, tradicionalmente colocam os militares, as Forças Armadas, como uma das instituições de maior credibilidade junto à população. Por outro lado, a gente tem visto o presidente Jair Bolsonaro, por diversas vezes, se envolvendo em algumas polêmicas, seja nas redes sociais, seja em declarações ali na porta do Palácio do Planalto, à imprensa. O senhor vê riscos e preocupações por parte dos militares de que, com tanta participação dos militares no poder, a imagem das Forças Armadas fique um pouco desgastada nessas crises que o presidente tem se envolvido ultimamente? A presença e a participação dos militares nos vários governos brasileiros sempre foi muito destacada, se não diretamente, ao menos indiretamente. Desde a proclamação da República, que foi um evento tipicamente militar, nós temos uma participação de muita relevância, seja no intuito de poder dar garantias que governos constitucionais poderiam assumir, tomar posse, seja no intuito de poder governar diretamente. É bom lembrarmos de que, quando tivemos o Estado Novo, nós tínhamos, então, oficiais e suboficiais insatisfeitos com a situação política reinante no Brasil naquele período. Nós também tivemos vários movimentos, quando da redemocratização do sistema pós-1945, com uma presença grande dos militares, no intuito de poder fazer que o regime fosse tutelado, e a presença maior no regime de 64-85, no golpe que acontece com o ex-presidente João Goulart. Porém, atualmente, nós temos uma presença muito maior do que aquela que tínhamos, no regime de 64-85. Tanto pela quantidade de militares, quanto também pelo exercício de posições estratégicas no governo. Então, os militares estão em áreas como eram típicas durante o período da ditadura 64-85, telecomunicações, energia, setores chamados estratégicos, mas hoje estão em várias outras áreas. Eles podem ser encontrados, por exemplo, em todo o setor de privatizações, eles podem ser encontrados na saúde, na educação, eles podem ser encontrados nas agências reguladoras, eles podem ser encontrados como auxiliares em vários governos estaduais também. Eles hoje estão em vários cantos da vida política brasileira de uma forma mais direta, como talvez nós só tivemos na história brasileira no passado, entre o século XIX e o início do século XX, quando havia uma presença muito grande em função do declínio da monarquia e da ausência de elites competitivas civis que pudessem compor o governo. É claro que a imagem das forças armadas, porque ao longo de todo esse período, os militares têm se conservado como uma das mais importantes instituições sociais desse país, isso em várias pesquisas que apresentam essa situação em várias décadas, desde que os indicadores começaram a ser medidos, tanto a Igreja Católica quanto também os militares têm sido sempre as instituições mais aprovadas, mais bem vistas pela sociedade brasileira. Nós podemos citar aquilo que acontece com os militares depois de 1985, eu acho que talvez seja a referência mais importante para a gente poder nem recordar, por exemplo, daquilo que acontece no nosso entorno na América do Sul. Mas há um declínio, ou houve um declínio, depois de 1985, seja em função dos investimentos, seja pela presença dos militares na vida política. Houve a decisão do ex-presidente Geisel e todo o seu grupo no entorno das ideias ligadas à transição militar-civil e da diminuição da presença dos militares nas ações típicas de governo. Isso fez com que os militares tivessem uma diminuição da relevância na sociedade e no governo. Mas, do ponto de vista dos recursos e da infraestrutura que os militares sempre tiveram no Brasil, a gente pôde observar ao longo desse período da democracia brasileira, pós-1985, com o governo Tancredo Sarney, um aumento do orçamento público em direção às Forças Armadas e a consolidação, em 1999, de um Ministério da Defesa. É claro que os militares sabem que esse é um empreendimento arriscado, porque uma crise, uma eventual crise de reputação e respeito doméstica em relação ao governo Bolsonaro pode fazer também com que a sociedade brasileira entenda que não tenha que gastar os 100 bilhões de reais que são gastos todos os anos nos projetos estratégicos dos militares, como, por exemplo, o PROSUB, dos submarinos brasileiros, no que diz respeito, por exemplo, à troca de todos aqueles equipamentos do Exército em programas estratégicos, como o trabalho de monitoramento das fronteiras, como o CISFRON, em defesa cibernética, naquilo que tem a ver com controle na Amazônia Azul, tanto da zona econômica exclusiva, quanto também da plataforma continental brasileira. Então, eles sabem que há esse risco, eles sabem que a sociedade é plástica a essas mudanças. A gente tem visto grupos políticos muito importantes que têm, ao longo do tempo, perdido recursos e respeito da sociedade brasileira. É claro que os militares têm uma visão de que nós passamos por um período de transição e há outras corporações no Estado brasileiro que têm feito algo semelhante e não será apenas, no caso de um declínio de aprovação do governo Bolsonaro, o único a perder. Então, nesse caso, há, é claro, uma conta, uma avaliação, uma estratégia pensada com muitos riscos, mas não é apenas as Forças Armadas, não são apenas as Forças Armadas que fizeram esse cálculo. Se a gente puder observar, por exemplo, também o Judiciário fez esse cálculo. Também aquilo que tem a ver com a Lava Jato fez esse cálculo. Também aquilo que o Ministério Público representa tem a ver com esse cálculo. Nesse momento de transição, todos estão fazendo um cálculo que, caso esse momento passe, as suas corporações não seriam tão prejudicadas, tendo em visto o aumento de poder obtido ao longo desse momento, desse período. Odéon, outro atributo normalmente vinculado aos militares é a de um perfil mais nacionalista. Na sua análise, a elite militar hoje no governo tem ainda essa visão nacionalista preponderante? Curioso isso, mas é possível observar já uma mudança no que diz respeito à ideologia. Militares trabalham com doutrinas. Então, as doutrinas militares são a maneira pela qual a hierarquia se dá. Então, é preciso que haja doutrina. É preciso que aqueles que são comandados aceitem as ordens que são estabelecidas por parte daqueles que estão no comando. Generais, eles dão ordens, da mesma forma que almirantes e brigadeiros. Deve ser assim. Isso em qualquer lugar do mundo, em qualquer força armada respeitada. Porém, não se trata apenas dos aspectos doutrinários, da maneira pela qual há uma relação entre estratégia e tática, que eu entendo que é o caminho da sua pergunta, mas sim do ponto de vista político e econômico em especial. É claro que vivemos uma maré mais liberalizante do que nacionalista. É claro que parte importante dos atores políticos tem trabalhado nessa perspectiva no entorno da abertura comercial do Brasil, no entorno da construção de opções para redução do tamanho do Estado, no entorno do debate acerca daquilo que tem a ver com os tributos. Então, há esse sentimento, claro, na sociedade, não sem contestação, mas é maior do que havia, por exemplo, há 10 anos atrás. É inegável isso. Então, militares têm tomado a decisão de poder seguir aquilo que tem a ver com uma espécie de delegação de competência dada pelo governo Bolsonaro ao mercado. E ele tem um nome, um rosto, para poder assumir essa responsabilidade, que é o ministro da Economia, Paulo Guedes. Então, para poder se viabilizar como candidato a presidente, para que ele pudesse ter o apoio dos grandes bancos do Brasil, do mercado financeiro, da Fiesp, da Fieng, de todos aqueles que têm apoio político, que podem emprestar esse apoio político para as candidaturas, ele tomou essa decisão e ele arrastou consigo parte importante do oficialato brasileiro. Então, é possível entender, é possível, no diálogo com os oficiais, de que essa agenda mais liberal, ela tem muito apoio nesse momento. É claro que há muitos militares nacionalistas, é claro que ainda há uma perspectiva da construção da ciência e da tecnologia no Brasil, no entorno das academias militares, dos programas de pós-graduação, dos institutos de tecnologia, como o ITA, por exemplo. Mas a gente pode observar agora a venda da Embraer, e não houve por parte de setores organizados, ou mesmo oficiais da reserva, é uma forte contestação na venda da Embraer para a Boeing. Ao contrário, a gente pode observar, por exemplo, que quando da Odebrecht, da divisão da Odebrecht, que trabalhava com um programa estratégico brasileiro, que era da construção de mísseis, essa divisão foi vendida para uma empresa israelense, e não houve também contestação por parte dos militares brasileiros. Parece que eles estão se acomodando a essa hipótese de que nós teremos grandes empresas estrangeiras produzindo material bélico e tecnologia militar no Brasil. Agora, Deon, numa outra linha, dentro do governo, muito se falou nas últimas semanas de supostas ingerências internacionais e de riscos à soberania, notadamente nas manifestações de outros países, como a França, no tema da Amazônia. O senhor esteve recentemente em um importante evento lá na Escola Naval do Rio. Como é que essas grandes questões da geopolítica têm sido vistas pelos militares? Bom, a maneira pela qual os militares observam as relações internacionais é através da geopolítica. A geopolítica é uma área, dentro da disciplina próxima da geografia, que trabalha como a política pode ser articulada em função das questões espaciais, daquilo que tem a ver com o território. Então, o território é algo relevante para os militares e é assim que tem que ser. Porém, é claro que, para além do território, há um conjunto de outras variáveis que devem ser observadas. Então, por exemplo, nós temos as questões das capacidades militares, nós temos as questões econômicas, nós temos questões que podem ser articuladas a fluxos financeiros, tamanho da população e várias outras variáveis que poderiam ser articuladas a essa dimensão da geopolítica. Então, observando a geopolítica da maneira pela qual ela se dá na cabeça dos militares, eles sempre entenderam que há ou que pode haver uma ingerência nos assuntos da soberania brasileira. Então, aquela visão antiga de que a soberania diz respeito tão somente a questões territoriais ainda está na cabeça de muitos militares do Brasil. É claro que muito tem sido feito pelas grandes escolas militares que nós temos no Brasil e nós temos nas escolas militares muitos professores civis, muitos colegas, doutores em ciência política, doutores em relações internacionais, gente da área da geografia política, muita gente da área da biologia e tanta contribuição tem dado aos militares. Então, é bom dizer que as escolas militares são um espaço do diálogo entre civis e militares, isso é importantíssimo, para que possa haver a circulação das ideias. Mas a gente pode se recordar, por exemplo, que o ex-presidente da França, Mitterrand, já dizia isso, de que a Amazônia deveria ser, ou na cabeça dos franceses, era um território internacional, tendo em vista a relevância da Amazônia, não só para os assuntos ambientais, mas também para as próprias reservas minerais existentes no planeta. E que, portanto, deveria haver aí uma responsabilidade maior por parte do Brasil, que poderia recorrer a organizações internacionais no intuito de se capacitar ou de melhorar a sua governança no que diz respeito aos assuntos amazônicos. Mas a gente pôde observar recentemente o atual presidente Macron da França dizer algo parecido, de que a Amazônia é uma espécie de bem comum. Algo que, não só as potências, mas o G7 e outras organizações internacionais teriam não apenas a perspectiva de poder apoiar o Brasil, mas, eventualmente, de poder impedir que o Brasil metesse os pés pelas mãos, no que diz respeito ao controle das queimadas, no que diz respeito à questão da expansão da fronteira agrícola e do desmatamento. Então, ele chegou a um ponto além do Mitterrand, que falou isso na década de 90. É claro que os militares têm muito apreço à Amazônia. A Amazônia é uma região muitíssimo importante desde o período do Império para os militares, seja do ponto de vista da consolidação territorial, seja do ponto de vista também das relações com indígenas e também com os recursos minerais, os recursos fluviais, os recursos existentes em toda a Amazônia. O Brasil tem uma quantidade gigantesca de território preservado, porém, há uma pressão muito grande por parte de agricultores, por parte de grileiros, por parte daqueles que trabalham com agronegócio, de poder comprometer mais e mais pedaços da Amazônia legal. A gente pode ver as pressões no Pará, a gente pode ver as pressões em Rondônia. Em Rondônia, há uma quantidade muito aquém da média de floresta preservada do que em todos os demais estados da Amazônia legal. E há um conjunto de questões, questões fundiárias, questões que dizem respeito à regularização das terras, tanto da demarcação das terras indígenas, das questões que dizem respeito ao desenvolvimento e das comunidades. Então, o Brasil observa como as instituições e personalidades públicas falam acerca da Amazônia e reagem da maneira pela qual, não só nesse governo, mas em outros governos, o Brasil buscou se articular com as questões da Amazônia, que é com a expansão da quantidade de comandos, pelotões, com a quantidade da presença dos militares brasileiros nessa região. E são várias as questões, seja porque na cabeça dos militares eles são a parte do Estado visível para as comunidades e para os indígenas, seja pelo fato de que eles acreditam serem as pessoas mais qualificadas da região para as questões de educação e saúde, seja porque eles também imaginam de que é através das forças armadas que haverá o desenvolvimento. Então, a gente pode se lembrar, por exemplo, do capítulo da Constituição Brasileira que demarcou, que buscava a demarcação das terras indígenas. Militares e civis brasileiros, seja no regime da Nova República ou hoje, sabem que a Amazônia tem riquezas enormes, riquezas minerais enormes. Há ouro, há pedras, existem vários tipos de minerais em toda a região da Amazônia, parte disso, nós não sabemos exatamente a extensão dessas riquezas existentes lá. E se o Brasil ainda não tinha nem investimentos, nem capacidade para poder extrair, a melhor coisa a fazer, isso imagino, na cabeça dos legisladores, dos constituintes de 86, era demarcar áreas indígenas. Era fazer com que os indígenas, tanto em função do seu peso, das questões éticas que dizem respeito ao outro capítulo que protege os indígenas, capítulo da Constituição que protege os indígenas, tanto do ponto de vista da respeitabilidade internacional, eles seriam os melhores atores para preservar as riquezas da Amazônia. Já que o governo naquele período, e diria também ainda hoje, não tem uma capacidade tão clara assim de poder garantir o desenvolvimento sustentável da Amazônia. E é essa a questão central, como assegurar o desenvolvimento e como garantir também de que as comunidades do Amapá, de Roraima, do Acre, do Estado do Amazonas e de todos aqueles que estão, estados envolvidos na Amazônia Legal, Tocantins, o Pará, todos esses estados, que eles possam se desenvolver a uma quantidade razoável de brasileiros na região, mais que 10% dos brasileiros vivem na região da Amazônia, e que é claro, eles querem consumir, eles querem exercer o seu direito à educação, à saúde, à segurança, mas aquilo que eles observam é que os produtos chegam caros, eles não têm total infraestrutura, da mesma forma que empregos e oportunidades. Então, há uma pressão, uma demanda por parte daqueles que vivem lá, há a presença dos militares brasileiros, são mais de 20 mil em toda a região, desde o Acre até o Amapá, passando pelo Pará e Tocantins, e há também muitas instituições internacionais, empresas mineradoras e as ONGs, que têm sido tratadas por parte do presidente Bolsonaro como as grandes responsáveis pelas queimadas, ele chegou a dizer isso, inclusive o ministro de Meio Ambiente também chegou a responsabilizar as ONGs por aquilo que tem a ver com as imagens que o satélite americano mostrou, que demonstram um crescimento maior que a média das queimadas que acontecem nessa região da Amazônia Legal, despertando a ira e também colocando o Brasil num lugar realmente muito desconfortável no cenário internacional. O Brasil vive hoje um momento de crise em sua reputação, tendo em vista a mudança da política externa brasileira e a conduta do presidente da República. Perfeito. Eu gostaria de uma rapidíssima, a gente já está com o tempo estourado agora, mas uma rápida análise, avançando para um outro assunto, sobre essa questão da Argentina. Uma vitória, uma possível vitória do candidato à oposição Alberto Fernandes na disputa contra o atual presidente Maurício Macri, e o Maurício Macri sendo apoiado por Jair Bolsonaro, a Argentina é o principal parceiro comercial do país aqui na América Latina. No caso de uma vitória do Alberto Fernandes, isso traz alguma dificuldade nesse relacionamento entre o Brasil e a Argentina? Bom, Bolsonaro não esteve na Argentina ainda, não é mesmo? Mesmo depois da assinatura, ou pelo menos das negociações do Acordo União Europeia-Mercosul. A Argentina sempre foi, ou tem sido, depois da redemocratização, o destino tradicional dos presidentes brasileiros, porque é com a Argentina que o Brasil tem desenvolvido seus mercados, tem construído uma plataforma regional para aumentar a segurança, para poder garantir o desenvolvimento, para poder melhorar as condições de infraestrutura em toda a região do Cone Sul e da América do Sul. Mas isso não aconteceu. Era de se esperar que o caminho fosse diferente, porque, afinal de contas, Macri se tornou aliado. Não creio que seja assim hoje. Não só porque, nas hostes do partido de Macri, da sua coalizão, a presença de Bolsonaro não é mais bem-vinda. Em função de que muitos alegam de que essa tentativa de apoio que o presidente Bolsonaro deu à Macri foi uma das razões para o declínio dele. Ele estava empatado com Alberto Fernandes e Cristina Kirchner, antes das prévias. E hoje, as pesquisas dizem que Fernandes, caso se mantenham as condições de hoje, as eleições são ainda daqui a um mês ou mais de um mês, final do mês de outubro, mas, mantidas as condições, Alberto Fernandes deve vencer em primeiro turno. O que seria algo, realmente, que coloca uma situação difícil para a coligação que governa o Brasil nesse momento. Mas não é só na Argentina que a situação parece que está produzindo um revés. Se a gente observar, por exemplo, o que está acontecendo nos Estados Unidos, o que está acontecendo em outros lugares, em que há governantes que têm características similares ao presidente Bolsonaro, a gente vai ver que esse talvez não seja o melhor momento. Talvez depois de 2016, com a eleição de Donald Trump, esses movimentos mais conservadores da direita ou da extrema direita tinham uma visão mais auspiciosa do futuro. Mas a gente pôde observar, por exemplo, que Salvini, na Itália, perdeu a condição. Ele quis se qualificar como fugindo da coligação em que ele era o ministro do interior para poder construir uma aliança de extrema direita e foi derrotado pelo centro e pela centro-esquerda. A gente pode observar também, em função da situação da Argentina, e aquilo que tem acontecido com o presidente Trump nos Estados Unidos. As pesquisas de hoje dizem que qualquer candidato democrata venceria o candidato republicano Donald Trump. E o candidato mais bem colocado, tendo em vista as prévias do Partido Democrata, teria hoje uma condição de livrar pelo menos 15 pontos nos Estados Unidos como um todo do atual presidente Donald Trump. Trump tem hoje a pior avaliação dele ao longo desse período como um todo. Isso é algo preocupante e é por isso, imagino, que ele tenha demitido aí nessa semana o John Bolton, que era o assessor de segurança nacional, que é aquela pessoa que está na Casa Branca responsável pelos assuntos de segurança, como um elo entre o Departamento de Defesa e também o Departamento de Estado. E a visão de Bolton, que trabalhou em administrações republicanas anteriores, era uma visão, como eles dizem, rock. É como se ele fosse uma espécie de grande protagonista dos antigos falcões, que são pessoas que defendem uma presença mais destacada das forças armadas antes do que a diplomacia. E essa questão tem impacto na região em função do problema venezuelano. Caso a opção de Trump seja negociar diretamente com Maduro e não buscar na região, através do grupo de Lima, uma espécie de transição, a ideia que eles chamam de mudança de regime, usando de forças armadas, isso pode prolongar no poder Maduro, isso pode criar problemas para o Brasil na estratégia do ministro de Relações Exteriores, do nosso chanceler, Ernesto Araújo, criando problemas do ponto de vista e dando um certo isolamento naqueles atores mais próximos do presidente Bolsonaro. Por isso é claro, tanto o Planalto quanto o Itamaraty devem estar nesse momento revendo as escolhas, as alternativas que o presidente dispõe para poder tentar chegar no período posterior com uma condição um pouco melhor. O declínio da popularidade do presidente Bolsonaro também é o declínio da popularidade de vários dos seus amigos de extrema-direita ou de direita, que hoje compõe esse cenário quase global de suporte a esse estilo de governo que tem chamado a atenção desde 2016. Perfeito, Deon. Eu agradeço mais uma vez a sua presença aqui conosco no Mundo Político. É um prazer, Heitor. Portanto, conversamos aí com Oswaldo Deon, cientista político, professor de Relações Internacionais do IBMEC. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar. Se você quer rever a entrevista, é só acessar o YouTube ou o nosso site. Você também pode interagir com a gente por e-mail ou pelo Twitter. Então, até a próxima.